Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, que todos estejam bem aí do outro lado. Ignora aí o meu rosto aqui, que tá um pouco batida ainda, tá? Tô muito abatida ainda, por causa do resfriado, como eu já tinha falado pra vocês um dia anterior. E... mas eu tô bem melhor, gente, tô bem melhor. E essa gripe tá pegando todo mundo, né, gente? É a friagem, o carioca não tá acostumado com o frio. Então tá pegando, essa gripe tá pegando todo mundo. Então, pessoal, hoje eu venho fazer um vlog com vocês, vou fazer uma canjica. E fala pra mim aí, quem ama canjica? Gente, eu amo canjica. Essa época aí, festa junina, junho, julho e agosto, é os dias pra gente tá fazendo só caldinho, só coisas gostosas, né, gente? Engordar um pouquinho, né, gente? Apesar que a canjica que eu faço é light, todo mundo pode fazer que não engorda. Tá bom, gente? É muito gostosa. Hoje eu vou fazer uma canjica bem gostosa, tá? E vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. E vou fazer uma mesinha posta também, pessoal, pra estar colocando a nossa canjica aí pra apresentar pra vocês, tá bom? E serve também de inspiração pra você estar fazendo pra sua família, que é muito importante a nossa união de família, né, pessoal? Não guarde as coisas que vocês têm nova aí, Ibson, mas tá colocando só pra visita, tá? Então, tudo de melhor a gente tem que colocar para a nossa família, pessoal. Usa tudo que vocês têm de melhor e faça uma mesa bem bonita, bem enconchegante pra sua família, tá? Porque a família é tudo nas nossas vidas, tá bom, pessoal? Então, fica com a gente e eu vou mostrar pra vocês que gostosura de canjica que eu vou fazer, tá bom? Fica aí com a gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, já começa a deixar aí naquele like e aquele comentário que eu amo responder, tá bom, meus amores? E se você não é inscrito nesse canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. Então, vamos lá fazer a nossa canjica? Então, pessoal, olha, vou fazer uma canjica. Compra da marca que vocês estão acostumados, tá, gente? Eu comprei essa daqui porque tava em contra. Então, eu achei um precinho acessível. Então, eu comprei essa daqui, tá? Então, aqui eu vou usar... Eu vou fazer tudo, tá, gente? Um saco desse aqui de canjica. Tá? Vou usar um saquinho desse daqui de coco. Ralado, úmido e adoçado. Vou usar cravinhos, tá? Coloquei aqui 10 ou 12 cravinhos. Aqui eu vou usar duas canelas em pau. Tem hora que dá um branco, tá, gente? Desculpa aí. Vou usar esse leite aqui condensado porque estava na promoção. Onde eu comprei. Mas pode comprar a que vocês estão acostumados, tá bom? E eu vou usar esse leite de coco aqui, gente. Ele tava um valor muito bom. Eu comprei ele no Açai. E foi uma inscrita que me indicou. Ela falou que usou. E gostou muito, tá? Não lembro o nome dela. Um beijo, minha querida. E muito obrigado. Obrigada por você ter me indicado esse leite de coco. E vou falar pra vocês, gente. Quando eu usar, se eu gostei do sabor dele. Como é que ficou na canjica. Vou falar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso aí que eu vou usar. E vou deixar a receitinha. O link da receitinha da canjica. Aqui no box de informação. Ou na descrição, tá bom, gente? Então, pessoal. Olha. Eu coloquei a canjica. Lavei a canjica, tá? Catei ela. Aqui, às vezes, vem alguns milhozinhos. E aí, eu coloquei água aqui, ó. Tampando ela. Tá vendo, pessoal? Até cobrir ela, ó. Cobrir ela. Uns dois dedos, assim. Mais ou menos. Três. Dois a três dedos, assim. Cobrindo ela. E aí, eu vou colocar aqui, ó. O cravo e a canela, tá? Coloquei o cravo e a canela. Então, pessoal. Aqui, ó. Eu contei aqui, ó. Foi uns quatro dedos, tá? Acima da canjica, tá bom? Que eu gosto bem molinha, gente. Se vocês gostam menos molinha, você diminui a quantidade de água, tá? Eu coloquei, porque eu gosto de cozinhar na água. Pra depois eu temperar ela no leite, tá? Que eu até esqueci de mostrar ali, vocês, que leva leite, tá bom? Aí, depois que eu tempero ela no leite, eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu tempero. E também vou deixar a receita todinha ali na descrição, tá? Pra vocês. Ou no box de informação. Vou deixar o link ali pra vocês, ali abaixo, tá bom? Então, pessoal, lembrando aqui que eu vou colocar agora a tampa, tá? E depois que começar a pegar a pressão, eu vou marcar aqui uns 35 a 40 minutos. Porque eu gosto dela bem molinha, tá bom, gente? Então, pessoal, ó. Já dissolvi aqui o... Tô fazendo aqui. É um leite em pó, tá, pessoal? Você escolhe da marca que vocês preferem, quiser colocar aquele leite em caixinha, pode estar colocando, tá? Eu comprei em pó e dissolvi na água, ó. Fiz ele bem grossinho, tá? É aquele leite bem gostoso. Eu não vou falar a marca, mas é o melhor. Da sua preferência. Da sua preferência, pessoal. Então, eu já coloquei o leite, tá? Se quiserem saber a marca, amor, é só marcar a gente lá no Instagram que a gente responde direto lá no direct. Isso aí. Faz a pergunta, a gente se inscreve lá no nosso canal lá do Instagram que a gente vai responder. E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, leite condensado, tá? Pra adoçar, mas eu vou colocando aos poucos, que eu vou adoçando de acordo que a gente gosta, tá? A quantidade do ficar doce não é a gosto, né, amor? Isso. Eu vou colocar leite de coco, aquele que eu mostrei a vocês, que a seguidora falou pra gente que era bom. A gente está experimentando. Eu até coloquei na palma da mão aqui, gente. Não é ruim não, tá? E ele foi bem baratinho, foi R$1,79. Muito baratinho, né, gente? É um achadão, hein? E agora, pessoal, eu vou ligar o fogo. Vou dar uma misturadinha aqui primeiro. E pedi obrigada a ela aí, um beijo, um abraço pra ela. A gente encontrou com ela lá no açaí. Se eu não me engano, tava ela e a filha, né, amor? Ela e a filha. Obrigada aí pela dica, tá? Gostei muito da dica de vocês. Que a gente economizou bastante, né, amor? Que a gente ia comprar um de R$3,00. E a gente falou pra ela que ia botar no YouTube. E se ela estiver assistindo aí esse vídeo que ela falou que ia assistir, manda ela botar nos comentários aí pra falar com a gente, né? Isso. E eu gostei, tá? Desse leite de coco. E olha só, nossa canjica como tá bem branquinha. Tá vendo, gente? E agora eu vou ver se tá bom de doce, tá? Que nem eu falei, é a gosto. É a gosto. Vou colocar mais um pouco, né? De leite condensado. De leite condensado. Nessa quantidade aqui, pessoal, vou colocar a lata de leite condensado toda, tá? Vai comer a gosto? Então, pessoal, eu raspei todinha a minha caixinha de leite condensado, porque tá muito caro, né, gente? Então tem que raspar tudo mesmo. E se você ver... Ah, a gente gosta de rapar. A gente rapa tudo, não deixa nada, não. Ainda passa o pão duro ainda. Passa o pão duro aí, gente. Ai, muito bom, né? Pessoal, olha só. Eu vou colocar coco ralado. Vou colocar... Mas se você tiver coco fresco, pode colocar, mas tem... Melhor ainda. Melhor ainda, mas não deixa a sua canjica fora da geladeira, que é mais fácil de estradar. Isso aí. Então eu vou colocar aqui de saquinho. Tá? Coloquei meu saquinho todo, mas o coco é a gosto. Se quiser colocar mais quantidade de coco... Quem não gostar de coco também não põe coco. Isso. E fala do creme de leite, amor, que você ia falar pra você não esquecer. Ah, tá. Pessoal, é... Primeiro aqui, ó. Quem não gostar de coco, pode substituir o coco pela paçoca, tá? Só colocar paçoca aqui ou amendoim moído, tá? E a outra coisa que eu quero formar vocês, quem gosta de canjica bem cremosa, vocês podem estar colocando aqui duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Fica muito gostoso, pessoal. E fica aquela canjica bem cremosa, tá bom? Se vocês gostam de canjica cremosa, é desse jeito. Eu vou fazer hoje desse jeito aqui, porque eu não posso muita gordura. Então eu prefiro fazer desse jeito aqui, porque o creme de leite, ele é mais gorduroso, né? Vocês veem que quando a pessoa faz... Vou ligar o fogo aqui, conversando com vocês. Vocês veem que quando a pessoa faz um doce, o que a pessoa faz? Coloca ou uma colher de sopa de margarina, né? Ou substitui a colher de sopa de margarina por creme de leite, porque ele contém gordura, né? Então ele faz a função da margarina, né? Então por isso que eu não vou colocar aqui, porque eu tenho gastrite, gente. E eu não quero colocar coisas assim pra agredir o meu estômago, né? Então quando eu tomo essa canjica aqui, não me faz mal, gente. Do jeito que tá aqui, não me faz mal, não. Porque quem tem gastrite pode tomar leite de coco. Pode usar coco, né, amor? Não faz mal, né, amor? Isso. E usa o leite desnatado. E o leite desnatado, tá bom, pessoal? Aí quem tem leite... Quem tem gastrite, né? Então eu vou... Eu tô usando aqui do jeitinho que eu possa comer, que não vai agredir o meu estômago. Então, pessoal, aqui eu já coloquei todos os ingredientes. Eu vou deixar ela... Já temperou a canjica, né? Já temperei a canjica. Vou ver se ela precisa mais de adoçar mais. Mas lembrando, pessoal, que tem que deixar ela dar aquela fervura, porque ela vai assentar aquele açúcar, né, amor? Isso. Porque quando vocês colocam o leite condensado, agora, quando ela não ferve, ela não vai dar muito doce dela. Mas depois que ela ferver, pessoal, aí que você vai ver o doce. Então deixa ela dar uma fervura primeiro. Aí se vocês verem que ela precisou de mais doce, vocês colocam, tá bom? Esperam só mais um pouquinho quando ela ferver, tá? Agora eu não vou adoçar mais, vou esperar. E vou colocar uma pitada de sal só pra assentar o sabor aqui, tá? Quem não quiser, não precisa colocar, não. Eu gosto de colocar. Realçar mais o sabor da canjica. Isso. Agora eu vou deixar ferver e vou trazer ela pronta pra mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma maravilha, né amor? Uma delícia gente! E ela já comentou, né? Nós vamos deixar o link aí nos boxes de informações pra vocês verem a receita aí completa ela já foi explicando tudo, foi mais um vlog aí pra vocês participarem a gente sempre gosta de estar fazendo isso aqui hoje é a a noite da canjiga, né amor? A noite da canjiga, gente, faça aí na sua casa, marca a gente tira foto e manda pra gente no Instagram, tá bom? E a gente agora vamos comer essa deliciosa canjiga e vocês fiquem aí com a gente aí assistindo o vídeo, hein? Compartilha esse vídeo também pra outras pessoas também, está fazendo na sua casa, essa noite da canjiga pra sua família, essa união maravilhosa, né? A união em família é maravilhosa, gente Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor, não deixa pra usar suas coisas bonitas pra quando vir uma visita, não gente, usa pra sua família e depois usa pra visita também, que a visita merece também, né? Mas usa pra sua família, usa pra você, porque você é importante também, a sua família é importante, tá bom? Não é só a visita que é importante vocês são importantes, tá bom? Fica essa dica aí pra vocês E eu vou fazer um... Até pro vídeo não ficar longo, não digo nem moração, mas primeiramente vamos agradecer, né? Por esse nosso alimento do dia aqui que a gente tá vendo a noite da canjiga que eu primeiramente quero agradecer nosso senhor Deus, tá? Que nunca deixe faltar nas nossas mesas e na mesa de ninguém, né amor? Isso Tá? Muita gente com fome, né? Muita gente com fome, né mãe? É Você fala uma coisa certa Então Que o senhor tenha misericórdia aí de todos, tá? Muito obrigado Senhor meu Deus Que Nos momentos bons Nos momentos ruins Senhor Nosso Deus Vai ser sempre Deus Então Sempre Lembre disso, tá? Que Não vou dizer Que Não somos ricos Somos nada Então Tô vindo aí De baixo Tá? Tô vindo aí Sempre na luta Só Deus sabe A nossa luta que vem Das minhas coisas Sempre vindo aí de baixo E vende dali E faz isso E puxa dali E puxa daqui E Já teve momentos Que eu já Cheguei assim Eu não posso estar contando Só a vitória, né? No fundo do poço Contando isso aqui Serve até como Como é que eu vou Falar assim pra vocês Um desabafo, né? É... Que aconteceu a vez Da nossa vida Cheguei até o... Quando eu pensei Que tava no fundo do poço Até hoje eu me lembro Eu orei com fé mesmo Me ajoelhei E pedi E aguardei no Senhor Isso que é o mais importante É esperar no Senhor Tá? Não é o nosso tempo É o tempo dele Mas lá passando ainda Momentos difíceis E fazendo o que? Orando e agradecendo E dando glória E dando glória Né? Você vê Nos momentos difíceis ali Mas agradecendo Primeira vez Sempre agradecendo Demorou anos Demorou o tempo dele Não sei Mas devagarzinho Ele vai te dando a vitória Vai te abençoando Então Crie nisso Confia Confia no nosso Senhor Jesus Cristo Tá? E o mais ele fará na sua vida Com certeza Isso aí vale pra Nossos inscritos Aqueles que não é inscrito Pra todos Pra no mundo todo Confia em Jesus E Quem acredita Deixe nos comentários aí E diga um amém Com muita fé E vamos agora né amor Comer essa Deliciosa canjita Um, dois, três, três... Um, dois, três... Se inscreva no canal Se inscreva no canal